Quando a cerveja sai perfeita, algo extraordinário acontece. Mas para isso, é preciso também ser perfeito. Primeiro passo, o sacrifício. Rejeitar o primeiro jato. Por isso, esqueça por segundos que ela é perfeita. Por mais que lhe custe, rejeite o primeiro jato. Segundo passo, o ângulo. Inclinar o copo a 45 graus. Nunca fui muito bom em geometria, mas este ângulo de 45 está perfeito. Terceiro passo, os três quartos. Este é um dos momentos mais importantes. Deixar passar a cerveja num fluxo suave. E continuo para o vidro inclinado. Encher o copo, três quartos. E por fim, puxá-lo para baixo. Quarto passo, as intocáveis. Não tocar com a torneira, nem na cerveja, nem na espuma. Não tocar, não tocar, não tocar. Se tocar, é uma noite estragada. Quinto passo, os dois dedos de espuma. Atingir os dois dedos de espuma. Esta deliciosa e cremosa espuma é como alcançar a perfeição. Sexto passo, o desapego. E por último, prepare-se para sofrer. Contente-se a beber apenas com os olhos. E sirva o cliente. Tem que ser frio. Como uma superboc perfeita. Extraordinariamente gelado.